Tijolim por tijolim E nesse vídeo eu vou mostrar pra você alguns portfólios incríveis Que certamente irão ajudar você a ter novas ideias de projetos Ou até melhorar os seus, beleza? Então segue no vídeo que tem muita coisa interessante pra você ver Já se liga nesse primeiro portfólio que é do Jack com o sobrenome difícil Basicamente aqui a gente tem algumas interações Nossa, que doideira Enquanto eu mexo meu mouse aqui Ele tá fazendo umas ondas muito loucas Que também interagem aqui com o texto quando eu passo Aqui tem algumas animações rolando nessa página Além de alguns outros pequenos detalhes Por exemplo aqui ó, tem as tags do HTML, que doideira E quando a gente desce pela página vai mostrando alguns projetos que ele fez Então a gente poderia clicar em algum aqui Basicamente mostra o que seria esse projeto Já que esse aqui é um site portfólio E esses são projetos que essa pessoa aqui fez E aqui embaixo tem algumas tecnologias que estão girando Como se fosse um globo muito louco, cara Que isso? Estão comprando meu mouse também Nossa, que beleza E aqui embaixo mais alguns pontos que também surgem como animações Pelo visto aqui é o blog dele A localização dele que fica na Polônia É isso E também o formulário de contato Caso você tenha interesse em entrar em contato com essa pessoa Então bem interessante isso aqui Aqui do lado tem um menu Onde a gente pode, por exemplo, ir pra partir das skills dele E aqui a gente pode ver que tem algumas aqui Por exemplo, o front-end Tem aqui uma barrinha quase cheia Não curto muito separadas de barrinha Mas esse cara colocou Além de ter aqui o link pro LinkedIn e tudo mais, tá? Basicamente esse foi o primeiro site E é um portfólio bem interessante Principalmente por essas animações que tem aqui no site do Jack Beleza? E agora Temos outro site que dessa vez é do Bruno Simon E temos um botão de start no meio da tela Uma animaçãozinha? Vamos clicar pra ver o que acontece Ó, fez até barulho Ok, tô pedindo pra eu usar meus setinhas Enquanto isso eu consigo mexer também com o mouse Então tu dirige pros pontos, cara Que isso? Ó Space Acho que é pra frear Nossa, o carrinho empina, mané Empina, empina, vai Que isso? Multio é pra tirar o som, né? No pipe, né? Legal essa física aqui, hein? Uh, well Ok, passar uns 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 no alt Que que é o H? Ah, mano, tem muzina Que isso? Caraca, isso aqui é muito massa, hein? 3.js Então, cadê? Um enter aqui Que portfólio massa, mano Parece um jogo isso aqui Da hora Pra vocês que não conhecem O 3.js é basicamente uma biblioteca de javascript Pra você mexer com coisas 3D Então meio bacana o trabalho desse cara Tijolim pro tijolim Até como a gente vir no GitHub do cara Então se a gente parar aqui e apertar Enter Abre o GitHub do colega Será que é esse que é o portfólio do cara? Muito interessante Então o cara fez o bagulho mesmo em 3DS, gente Que isso? Ó, tem dois sonsinhos aqui Shaders, models O que é isso? Pra cima, pra cima, baixo, baixo Ou seja P.A. Ó Nossa, chuva de limão, meu, gente Então, galera Esse foi o portfólio do Bruno Simon Eu só acho que eu exagerei um pouquinho Na hora dos limões, hein? E deu isso aqui Valeu E esse aqui é o site do Jason Langstore Então como você pode ver Aqui tem um botãozinho Que vai trocando as frases E começa a cair uns goofy E aí ele começa Fazer barulhos Bem, aqui no site dele também tem Um ajuste do tamanho da Bill Então você pode ver A Bill dele de tamanhos diferentes Bom pra quem não quer ler textões Ou prefere Aqui tem a cabeça dele Que isso? Aparece umas coisas aqui, ó Sobre ele Teaching Writing Ok Newsletter As config tem Modo Dark e Modo Light E aqui tem alguns links sobre ele E tudo mais É isso O portfólio do Jason Bem E esse aqui é o portfólio da Kemia De Laker No site dela Tem algumas animações rolando Seja aqui embaixo Seja nesses coisinhas aqui Que estão voando pela tela E também Algumas informações interessantes Sobre ela Tem os projetos que ela fez Que também tem algumas animações Mais interessante Tadio Mobile App Design Pal Então aqui a gente poderia ver Alguns Projetos que ela fez Que levam diretamente Para o Behance E aqui embaixo Mais coisas surgem com animação E mostrando o final do site Que seria O formulário de contato dela Então vamos ver Se tem mais coisa aqui Basicamente Esses links de cima Levam para partes do site dela Ok E o Case Studios São casos de estudo Que ela fez E esse foi o portfólio da Kemia E bora para o próximo E agora vamos para mais um portfólio Esse do CI Já começa com letreira Aqui bem grande E animações De hover Aqui no fontinho De developer Olha que legal Enquanto você dá o scroll Já tem umas animações rolando Olha que curioso Vamos dar uma olhadinha Enquanto isso Tem palavras aparecendo na tela E com a animação rolando Seja no mouse Seja na movimentação Do meu scroll Muito louco isso hein Como é que tem um botão Para scroll down Ele estava pedindo para eu scrollar Mas não é um botão Ok Ó Stand up Aqui é stack Delícia Tecnologias Cara bem legal Esse foi desde Como está rolando Que o site Além dessas animaçõezinhas E quando a gente clica Em um dos links Ele leva para outro site Que isso Que doideira meu Rapaz Characters Design About Me Então basicamente Parece que ele fez Esse outro site Esse aqui são os sites Do portfólio dele Vamos ver Caraca Isso é um site diferenciado Mano Que isso Ele está marcando meu tempo Não pera Acho que é dele também Que? Olha isso gente Que doideira Vão aparecendo fotos Nossas transições Nossas transições Esse é um site Um pouco mais Ok Caio algo Doideira Bem interessante Então basicamente Esse foi o portfólio Do CI Bora para o próximo E agora bora Para mais um site Dessa vez Do J Tompkins Que isso gente Porra Me assustou Só um pouquinho Um slider Para trocar Os textos Curioso Efeito sonoro Legal também Vai trocar umas fotos Do cara Da hora She creates demons A lot of demons Yeah Que doideira Jogo da velha Nossa É eu regaço Cadê Cadê Quem vai Ixi Aí ganhei né bro Jayce Esses bots Hoje em dia Tô brincando Era eu Você é o bichão Meme hein doido Que? Ele fez um Super beer cart Ai com a mouse Com a mouse Entendi Entendi Marada Só isso mesmo Superstar DJ Mas que porra é essa? Basicamente A inovação rolando E a música tocando É isso Esse projeto Tem muito mais Aqui pra frente Que poderia ficar Olhando por muito tempo Mas Aqui embaixo Tem mais algumas informações Sobre o Jay Bem interessante também O site dele Vai Que isso Melançou? Não entendi Ou será que cada tempo Ah aqui ó Tweet dá uma piscadinha Pra mim Basicamente Esse aqui é o portfólio Do Jay Tompkins É isso Me diz aí nos comentários Qual dos portfólios Você achou mais interessante Eu achei que foi aquele Dos carrinhos Muito massa Mas claro que tiveram Vários outros projetos Interessantes Pra você poder se inspirar Quando for fazer Algum projeto Ou algo assim Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Valeu falou Até mais E fui